Eu cresci sem meus pais e aprendi algo a mais Coloquei meu uniforme e me tornei Tudo começou naquela maldita noite em que meus pais derramaram sangue Eu fiquei sem rumo, não podia fazer nada Apenas lembrando do tempo distante E Bruce Wayne estendeu a mão e me deu esperança Me ergui e protegi todos de uma matança Minha equipe me traiu e a raiva subiu Só quero que acreditem em mim, eu não sou tão malvado assim Não querem me perdoar Agora pra vocês é o fim Eu cresci sem meus pais e aprendi algo a mais Coloquei meu uniforme e me tornei o Robin Homem moncego e fraco demais Parei com isso e só me deixo em paz E todos verão serão heróis E se tornar o seu pior vilão Isso que eu fiz foi só o começo Agora sim, tá tudo perfeito Antes que a gente vai lutar e isso terá um fim Essa equipe é um lixo sem mim Podem ser fortes, mas tem suas fraquezas Todo mundo fala que eu perdi a cabeça Eu sou o mais forte, então me respeite Eu sou o novo Slant Minha equipe me traiu e a raiva subiu Só quero que acreditem em mim Isso está muito fácil Vocês foram enganados Bridez Bridez na voz Robin Eu cresci sem meus pais e aprendi algo a mais Coloquei meu uniforme e me tornei o Robin Homem moncego e fraco demais Parei com isso e só me deixo em paz E todos verão serão heróis Se tornar o seu pior vilão O meu plano foi concretizado Todos aqui estão engaiolados Digam adeus pros seus pais e irmãos Hoje é o fim pro jovem Chitão